O deputado federal paraense Celso Sabino do União Brasil Partido foi convidado oficialmente hoje pelo presidente Lula para assumir o Ministério do Turismo. O convite ocorreu em uma reunião durante a manhã e que teve também a participação do ministro das relações institucionais Alexandre Padilha. O convite foi aceito e agora Celso Sabino aguarda a nomeação que deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. Ele vai ocupar o lugar deixado por Daniela Carneiro que volta à função de deputada federal. Logo depois de aceitar o convite Celso gravou um vídeo. Veja só. Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço a minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo com responsabilidade, com muita disposição e vontade. Vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outras nações. Com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento.